A ideia aqui é a gente não errar essa estrutura. Estrutura sintática e de desvios gramaticais. São duas coisas, estão no mesmo prisma de entendimento, mas estão um pouco diferentes. O que é a estrutura sintática? A gente tem que lembrar que lá em sintaxe a gente aprendeu um pouquinho sobre essas estruturas. Sujeito, predicado, o complemento, o adjunto. Essa é a ordem direta de qualquer sentença sintática de acordo com a nossa língua portuguesa barra brasileira. Várias línguas do mundo têm essa ordem de sintaxe. Então a estrutura sintática é essa ordem. About, eu posso começar com o adjunto lá antes do sujeito? Com toda certeza, a gente pode deslocar esses termos sim de acordo com as normas. E aí é que entra o uso de vírgulas. Por isso que o uso de vírgulas é tão complicado. Porque você tem que usar a gramática aplicada para saber de fato se aquilo é um adjunto, se aquilo é um aposto. Períodos que possuem subordinação e a gente possa utilizar esses truncamentos legais. Então esse é um tipo de deslocamento que a gente pode fazer de acordo com as regras da gramática. Então essa ordem a gente pode variar, mas a ideia é que se continue assim. Tchau! 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 Tchau!